Estamos no São João, aqui em Macaparana, hoje dia 23, véspera do São João. Estamos com o pessoal da banda Forró do Elite. Tô aqui com Ana Luíza, essa filha da terra, né, do qual conheço o pai, a mãe dela, conheço a turma todinha. E eu gostaria que falasse do teu trabalho, o que é que você tá assistindo hoje no Forró do Elite. Eu conheci você jogando basquete. É verdade, então, é um prazer imenso estar aqui hoje, né. Assim, a gente queria fazer esse lançamento aqui na terra, pra ter resposta do público, vai ser muito lindo. Porque todo mundo aqui comigo que me viu crescendo, 10 pequenas, é um prazer imenso estar começando o projeto agora. Mas vamos pra frente, a gente tá junto. Como é que tá se sentindo hoje aí nesse lado artístico, né, no lado do músico? Porque você sai de uma fase e passa pra outra. É verdade, assim, 10 pequenas que eu sempre cantei, né. Mas era sempre um paralelo, basquete, cantar, comecei cantando na igreja. Mas assim, foi um sonho pra mim cantar e a gente conseguiu, e tamo ganho. Como é que tá se sentindo hoje chegar aqui na Caparana, pra apresentar teu trabalho? Nossa, é uma emoção muito grande. Confesso que tô com friozinho na barriga, colar som acelerado. Que era um sonho pra mim, começar aqui vai ser ótimo. Você esperava isso? Não, assim, esperar, esperar não. Começar aqui, fazer um lançamento aqui no show. Eu não tinha nem ideia, né. Não tinha ideia. Mas é assim mesmo, diz que pra tudo existe um começo. É verdade, é verdade. Me fala aí um pouquinho das tuas músicas. Você tem repertório de vocês mesmos? Você pega repertório? Então, a gente tem a nossa música agora, Devação na Balada, né. Tá vindo o próximo, mas assim. Mas a gente pega sertanejo, universitário, forró. Aí mistura? Mistura, mistura. Faz tudo forró misturado? Isso, isso. Agora, só quem canta é tu? Só quem canta sou eu. Tua irmã não? Não mais, não mais. Ah, então pronto. Então, me diga uma coisa. Você hoje é porra da Lívia de onde? Recife ou? Recife, Recife. Recife, né. Quantos concorrentes tem na sua banda? São ao todo três pessoas. Três. Contando com a produção, não tem? No caso da produção, né. Tem o produtor. Claro que a gente também tem. O caso da equipe maluca tem essa telezinha aqui. Essas gracinhas que sempre me tiram do sério. Parabéns. Às vezes, né. Ana Luiza, me fala um pouquinho. Como é que teu pai tá se sentindo hoje com a tua mãe? Eu vou entrar na intimidade da família. Não, tranquilo. Não, assim, eles estão mais nervosos que eu, sabe. Há semanas atrás, eles me ligam dizendo que tá nervoso, se dá certo, se tá ensaiando. Eles estão muito preocupados. É porque, na realidade, eles ficam com aquela preocupação. Se vai dar certo ou não. Isso é verdade. Mas, com certeza, pelo que eu soube, você tem talento. Eu não vim ainda, não. Pode vir falar. Vai ver hoje, vai verdade. Você tem talento, você tem voz. E isso vai fazer com que você cresça. Isso, é verdade. Entendeu? Então, é o que a gente tem que desejar a você. É o seguinte. Como você é a nossa conterrânea, hoje eu saio da equipe maluca, tem o quê? Seis anos de trabalho. Temos um mil vídeo no YouTube. E tem uma média de 125 mil acessos mensais. Às vezes, começou com uma brincadeira. Nunca se tornou de crescer tanto. Então, hoje a gente cresceu. Do mesmo jeito, eu espero que você cresça. Você que é a conterrânea nossa. Eu vi vocês tudo pequenininha, eu conto isso. É verdade, é verdade. Vi vocês tudo na igreja pequenininha, com o teu pai e tua mãe. E eu me sinto feliz de te ver aqui, hoje, como cantora, como vocalista de uma banda, representando a minha cidade. Obrigada, obrigada por mim. Entendeu? E a gente vai postar essa entrevista no site. Certo. No site da equipe. Depois a gente vai pegar o teu show também. Postar. O máximo que a gente pode. Para que a gente também possa valorizar o que é nosso. É verdade. Tá certo? Então, sucesso para vocês. Tudo bem bom. Obrigada, obrigada.